E aí pessoal que acompanha o nosso canal da Polo Trailer, tudo bom com vocês? Bem, eu tô aqui, eu vou fazer uns vídeos curtinhos nesse sol, apareceu o sol depois de um mês de chuva, o olho não consegue nem abrir quase e eu vou fazer uns vídeos curtinhos aqui pra vocês, mostrar um pouquinho, algumas coisas, algumas novidades a ideia é que a gente coloque uma vez por semana, pelo menos um vídeo, contando algumas coisas pra vocês do que tá acontecendo aqui na empresa, tá? É claro que sempre vai ter aqueles vídeos dos equipamentos, quando for lançamento, a gente vai estar mostrando pra vocês, continua, né? E aqui é só mais pra trazer algumas curiosidades, um vídeo mais simples, sem muita edição, pra mostrar um pouquinho, tá? O que eu vou mostrar pra vocês agora, de primeira mão, é a questão de um lançamento que a gente vai ter do Motorhome 7.0, né? O Motorhome 7.0 é um Motorhome um pouquinho maior, ele é fabricado no chassi da Mercedes, o 516, né? É um chassi um pouquinho maior, rodado duplo, ele tem um pouco mais de espaço dentro. Vai sair ainda o vídeo completo desse equipamento, tá? Mas eu vou mostrar um pouquinho aqui, que tem um que tá ficando pronto. E a gente tá na fase de limpeza aqui dele, né? Ele tá bem bonito o equipamento aqui, vou mostrar um pouco pra vocês. O Motorhome, ele vem com essa porta importada aqui, né? Tem com a janela. Olha que bonita essa porta. O blackout também, aqui na janela, que você pode fechar. E olha essa lixeira aqui bacana, ele vem com uma lixeirinha aqui na porta. Essa aqui é uma porta agora, que é lançamento da versão 2022, tá? Vou mostrar um pouquinho pra dentro dele, como é que tá ficando. Tão fazendo a limpeza aqui. Vai ter vídeo ainda mostrando detalhes do equipamento, mas só pra vocês verem. Ele tem muito mais espaço. Ele continua com a parte traseira, a mesma coisa que a gente já tem. Do 6.0. E o que ele mudou é aqui, que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Cozinha, veio pro lado da porta, uma cozinha grande. E nós temos uma mesa aqui, ó. Uma mesa, uma dinete que não tinha no Motorhome, né? Continua com a alcova superior aqui também. Então tá bem legal esse Motorhome. Deixa eu mostrar aqui. Uma coisa interessante pra vocês verem. Tá fechado, deixa eu passar por aqui. Quero mostrar os bancos pra vocês, que são os bancos de couro que a gente faz. Aqui, ó. Olha que banco bonito. Um banco de couro, né? Que a gente faz aqui personalizado no Motorhome. Certo, pessoal? Bem, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Mostrando um pouquinho pra vocês aí do que a gente produz aqui, né? Algumas novidades. E a gente sempre vai estar trazendo aqui em primeira mão pra vocês, tá? E fiquem ligados no YouTube aqui. Sigam o nosso canal. Não deixem de curtir, porque em breve vai sair o vídeo completinho daquele equipamento ali, mostrando alguns detalhes. Tá certo? Um abraço pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.